O homem é Meliseko Chambiru. Ele é Meliseko Chambiru. Jirimeao. Está na aldeia de Yabo. Mbade paisa vando conjara. Então eu fiz e murrei pessoas pela fome. Odombura mbari. Dois anos. Mbara mbura nginho indio mbari mbade paisa odombombe. Mbura nginho mbade paisa vando conjara. Antes vim morrer os animais. Agora neste ano estão a morrer as pessoas. Uma parte da comunidade fugiu para a Namíbia. Estou a pedir as entidades superiores ao governo para que nos forneçam os gêneros alimentares, ajuda humanitária. Mbura. Mbura. Mbura.